O Poço Bento original do Padre José de Anchieta. O Poço Bento. O Poço Bento. O Poço Bento. O Poço Bento. O Poço Bento rogou aos céus por água e exatamente nesse lugar aqui é que foi construído o Poço Bento onde aconteceu o milagre das águas. O milagre da água doce aqui na Praia de Piedade. E você observa justamente nas pinturas mais antigas, você vê o Padre José de Anchieta rogando, ajoelhado, pedindo água aqui na região de Piedade. E justamente nesse lugar aqui é o local onde ele rogou aos céus para que pudesse ter água, água doce aqui na região de Piedade. E aí quando ele finalmente viu concretizado o seu pedido, ele então correu para pedir aos moradores de Piedade que cavasse um poço. E aqui foi cavado um poço que ainda tem várias marcas do século XVI. Dessa época histórica importante para o nosso Brasil. Então se você ainda não conhece o Poço Bento original aqui na Praia de Piedade, eu convido você a conhecer. Com certeza vale a pena. Eu sou o professor Bruno Moura e você é muito bem-vindo no nosso canal Eu Amo a História. 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 Eu Amo a História.